Então, pessoal, vamos seguindo. A ação penal, como a gente viu, ela pode depender de alguns requisitos para que ela seja proposta, tá? Então, a gente vai ver nessa aula quais são as condições da ação. Vamos ver as espécies que ela se divide, tudo bem? Então, vamos lá. Ó, é a mesma ideia lá do processo civil, tá? Para que haja uma ação civil e também para que haja uma ação penal, algumas condições têm que ser observadas. Senão, a ação penal não vai ser legítima, tudo bem? Então, sem ela, sem essas condições, a gente, quer dizer, o MP ou a vítima não pode propor a ação penal, tudo bem? Ela seria ilegítima nesse caso. E, nesse sentido, traz o artigo 395, né, do CPP, que eu trago aqui para vocês. A denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar, aqui está a falar, né, quando faltar condição para o exercício da ação penal. Pessoal, o que vocês têm que ter em mente? Isso caiu numa prova para vocês. Se faltou interesse de agir na ação penal. Qual é a consequência? Faltou uma condição. Por exemplo, faltou a representação do ofendido num crime de ação penal condicionada à representação. Que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é isso. Qual é a consequência se falta uma condição? O artigo 395, inciso 2, está dizendo para a gente. O juiz deve rejeitar a denúncia ou queixa. Não pense que é uma absolvição sumária. Isso é outra coisa, tá? A absolvição sumária é uma hipótese de mérito. Há coisa julgada. O juiz declara inocente o acusado. No caso da rejeição da denúncia, apenas há uma análise formal e não há a formação da coisa julgada material. Tudo bem? Então, a primeira coisa tem que saber. Faltou uma condição. O juiz vai ter que rejeitar a denúncia, no caso de ação penal pública. E vai ter que rejeitar a queixa, no caso de uma ação penal privada. Vamos dar uma olhadinha, então, em como isso se divide. Primeiro, temos as condições gerais ou genéricas. E também, na letra B, as condições específicas ou especiais. Corrige aí para mim. Beleza? Então, como que isso vai se desenvolver? Vamos lá. As condições gerais, elas devem estar presentes em todas as ações penais. Então, não é uma regra especial. São pressupostos gerais. Tem que estar presente em todos os casos, em todas as formações de processo criminal. E, na condição específica ou especial, a gente tem algumas regras, um ordenamento jurídico, processual penal, específica. Próprias de cada situação. E aqui, um exemplo para vocês. Em relação ao crime do artigo 147 do Código Penal. A ameaça. Se você puder, abre o código. Acompanhe com o código. Nesse caso, o código traz uma regra especial, em que diz, só vai poder ter ação penal se o ofendido ou seu representante ilegal representar a autoridade competente. Então, o que é essa representação? É o ofendido chegar lá na delegacia ou chegar lá para o Ministério Público e falar, viu? Eu fui ameaçado e eu quero que haja uma apuração criminal disso. Tudo bem? Essa representação é a declaração da vontade da vítima em ter o desenvolvimento da persecução penal acerca daquele fato em que ela foi vítima. Tudo bem? Então, esse aqui é um exemplo de condição especial ou específica. Pessoal, vamos lá aqui então para um exercício de fixação antes de fechar essa aula e começar a estudar as condições gerais e ver alguns exemplos das centenas, as dezenas, melhor dizendo, eu acredito, de condições específicas que temos no código. Vamos lá então fazer esse exercício de fixação. Caiu na prova lá do técnico ministerial do MP de Pernambuco, Fundação Carlos Chagas. Vamos lá. Considera-se, dentre outras, condição de procedibilidade da ação penal pública. Pessoal, qual dessas é uma condição para o exercício da ação penal pública? Ah, professor, a gente nem viu isso ainda. A gente não viu ainda, mas o exemplo que eu trouxe agora anterior é da representação do ofendido no caso de um crime de ameaça. Artigo 147 do Código Penal. Beleza? Então, a gente vai seguir o nosso curso. Nas próximas aulas, vamos trazer as condições gerais e específicas para a gente poder tirar de letra isso aí. Falou? Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.